Ontem à tarde e à noite, Teresina registrou dois acidentes de trânsito com resultados impressionantes. Nos dois casos, os veículos envolvidos nas batidas acabaram capotando. O momento foi de susto para quem passava pelo cruzamento das avenidas Duque de Caxias e Marechal Castelo Branco, na Zona Norte. O acidente envolveu este táxi e outro veículo que acabou capotando. Nele, havia um casal. A mulher ficou ferida e foi levada pelo SAMU para um hospital. Ninguém sabe dizer como o acidente aconteceu, mas um dos veículos invadiu o sinal vermelho. A perícia de trânsito foi acionada para apontar de quem partiu a imprudência. Mais cedo, na Zona Sul, foi registrado outro capotamento próximo ao cruzamento da avenida Barão de Castelo Branco e a rua Odilon Araújo. Segundo testemunhas, o motorista desse carro de passeio perdeu o controle e bateu na traseira deste veículo utilitário. O impacto foi tão forte que ele capotou. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.